O evangelho de hoje vai pedir que nós devemos amar os nossos inimigos, perdoar, buscar o perdão. Dar o perdão àquele que nos feriram, que machucaram, que fizeram coisa contra a gente. É fácil, não é? É difícil. Perdoar alguém que te feriu, que te machucou. Mas só você que dá o perdão, saiba de uma coisa, que o perdão te cura. Quantas pessoas se encontram doentes por consequência da falta de perdão? Então, se você perdoar o teu irmão, àquele que te feriram, que te machucaram, você é um vitorioso. Segundo, as tuas feridas, as tuas doenças, por consequência da falta de perdão, será curada. Porque o perdão se abre a uma graça de Deus na nossa vida. A falta de perdão se fecha à graça de Deus em nossas vidas. Por isso que Jesus vai dizer, amará o teu próximo e rezai por aquele que vos maltrata e vos persegue. Então, meu irmão, minha irmã, dê o perdão, amai os vossos inimigos. Fazem o bem àquele que vos persegue e vos maltrata. Não, não guarde o ressentimento no teu coração, não guarde rancor dentro do teu coração, na tua alma. Mas deixe que teu coração esteja livre para amar e para perdoar. Assim como Deus, Pai, nos perdoa pelos nossos erros. Porque eu e você somos fracos, somos limitados e também nós erramos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe você e toda a sua casa.